oi povo do castelo beleza estou aqui hoje com a naiara beleza beleza mesmo olha só quem canta gente essa menina ela novinha da dança polio belorzonte é uma história muito bacana de arte é filha de um grande ator de belorzonte bem conceituado aqui chamado carrapho e me fala uma coisa quanto tempo que você está com pole dance com dança la pole né com pole eu estou apresentando na noite tem um ano mas eu já treino na noite do ano direto só com pole qual que é a grande dificuldade de pole dance é corpo estrutura física quando eu já comecei com a estrutura que eu queria fazer o que você tem que fazer muito exercício fora de barra para poder trabalhar barra por causa do físico também a barra trabalha porque eu não faço mais nada ainda ela já favorece o metabolismo de acordo com a dança mesmo né o que você trabalha na hora a mão braço perna tudo é muito braço muito abdômen perna mão também é é uma marca não sai é uma parte segurar né é é muito tempo por dia treinamento para ensaio olha eu treino por volta de duas horas olha o povo da poli dance duas horas de cana que era barra né fácil não Maiara, você é doçarina de polio A gente vê que as pessoas que mexem com dança Geralmente tem o metabolismo puçado para a área A alimentação, ela é padronizada? Ou você é livre para alimentar o que quer? Não, alimento o que quer Mas no caso de outras bararinas ou doçarinas de polio Porque tem uma carga de peso, de exercício Não é forte E uma pessoa lá que está com 110 quilos Não vai conseguir carregar o corpo dela ali Então, existe uma alimentação adequada para isso? Para as pessoas que têm vontade de ir no polio? O polio faz tanto exercício aeróbico também Além do exercício de musculação Eu acho que eu deixo a alimentação mesmo É claro que a pessoa que começa a fazer polio Ela vai querer Ela vai se sentir melhor com ela mesma E se ela é mais gordinha Ela vai querer melhorar Então ela mesma vai pensar em maneirar Ela vai comer Ajuda no... Não tem, né? E também se é mais gordinha O padre até regar mais peso Ela vai emagrecer rápido também, né? Claro, com certeza Porque vai perder caloria com mais facilidade E você pretende continuar com a polio para o resto da vida? Olha, para o resto da vida é algo muito impossível Tem uma cidade útil É? Não, é, mas eu vou... Não, assim, tem muitos milhares mais velhos que fazem Não, não tem Eu não me deixo parar tão cedo É, e você está sentindo bem com a polio, né? É polio, polio? Polio, polio Em inglês é poli-dancing Aqui é o danço da polio Eu geralmente falo dança da polio, né? Dança do poste Dança do poste? Dança do poste Seria a tradução para a polio, né? É? Ah, tá vendo, gente? Vou prender no inglês aqui agora Dança do poste Né? Vou dançar dança do poste com... 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 Na era E o fator... Você falou de sensibilidade Que ele pode chegar depois O fator beleza Ele é importante Não no seu nome No caso da... 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 Beleza, hein? Porque... É... É uma apresentação artística Que o povo tem que ter... Você tem que seduzir alguém, né? Então... É importante ser bonita e tal Geralmente as pessoas que eu vejo Dançando a polio São... São... Dançarinas bonitas Não, eu acho que não é importante Não, né? Não, eu... Antes fazer polio Eu me achava que eu sou muito quente Não... É... Até que... Quando a gente começa a fazer A gente melhora muito Um sócio de medalhinha Olha só Ela se achava feita Isso é até sacanagem, né? A gente volta amanhã, beleza?